O evento de defesa pessoal foi incrível, as mulheres ficaram super felizes com o resultado. O Jiu Jitsu, de maneira simples, ele consegue te safar de diversas situações de perigo. Hoje a gente vive aqui no Brasil numa situação muito complicada, a cada dois segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Então a gente tem que se preparar para essas situações. Então é melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber. E aqui na Grace Corps a gente tem três módulos no curso de defesa pessoal feminina. Cada módulo são oito aulas e todas essas aulas são baseadas nas situações mais comuns de agressão à mulher. Música Música Música